O nosso estudo de hoje está baseado no Salmo 140, e eu chamo sua atenção para os versículos 1 e 2. Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos que planejam o mal em seu coração e vivem provocando conflitos. Ao ler este Salmo, Deus quer que eu saiba que Ele pode me livrar de conspirações perversas, de planos perversos, de difamações de pessoas que querem me prejudicar. Deus pode fazer isso comigo, Deus pode fazer isso com você. Deus quer que sintamos confiança nele, diante das injustiças, pois Ele fará justiça em nosso favor. E Deus espera que nós fazamos o seguinte, que oremos sinceramente por livramento das difamações, livramento das fofocas, proteção das mentiras que pretendem nos atingir. Confie em Deus, entregue seus dilemas a Ele, Ele sabe o que é melhor para você. Que você tenha um lindo dia.